Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas, quer se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Coitada, deixa eu te ligar É que nasa diga, não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou Coitada, deixa eu te ligar É que nasa diga, não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou Eu vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas, quer se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Coitada, deixa eu te ligar É que nasa diga, não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou Coitada, deixa eu te ligar É que nasa diga, não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou Eu vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar O jogo virou e charei Ui 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 CHALIA Ui Ui Amém.